Todas as coisas que não é do agrado de Deus, ele mostra. Nessa mensagem, ele diz, sejam coerentes e não descrentes. 13 de julho de 2016. 14 de julho de 2016. 15 de julho de 2016. Junto sempre estou. Se um de vós quiser dizer o que vem fazendo, não é em tudo que se acredita no que fala. Este ou esta pessoa pode até perder a sua vida. Corrigir um que vem me ouvindo. É a mim que estou sendo traído. Olha que todos aqueles que vierem a desobedecer. Um enviado meu não mais pode-se considerar filho da luz. Tudo que foi escrito na Bíblia foram os meus profetas e os meus apóstolos. E todos aqueles que vierem a mudar um só traço já não têm a mesma virtude de um servidor meu. Por isso a vós, eu digo, em tudo o que fizerem daqui para frente, não julgue este meu profeta. O que este, aliás, o que está por detrás de tudo isto, está acontecendo, é meu próprio inimigo. Sem sacerdote aqui ninguém fica, mas não queira passar por cima do cargo que dei a este meu fiel amigo. Como escrito já foi, em uma canção, melodia esta que foi, por ter sempre me ouvido. Neste posso confiar, por não ter nunca duvidado de mim. E nem eu que posso ver tudo, todos os seus pensamentos, como também de sua família. O que eles já passaram por amor a mim, nenhum de vós passaria. Por receberem tanta injustiça, minha hora já está chegando. Só o que peço é, não mais maltrate esta família, que é totalmente minha. Assim como foi o caso de Abraão, e também Moisés e tantos outros, que juntos estão comigo. Desde que vieram a me servir, um filho ou uma filha, não puderem fazer o que este vem fazendo, tudo eu posso perdoar. Mas não se faça de arrogado diante de mim. Seja coerente e não descrente. A piedade sempre existiu. Mas ter pena de um que não acredita nesta família, não pode ser perdoado. Jesus de misericórdia e Papa Pedro II Até isso, a gente vê que alguma coisa incomoda. Quando eu lendo aqui a mensagem, a minha mulher, ela está dando um parâmetro. É tudo, parece assim, para se vingar de nós. Agora tem um porém. A pessoa aqui dentro, a pessoa aqui dentro da igreja, que estiver me traindo, pode esquecer que não vai ser perdoado. Não vai ser perdoado, não. Eu estou fazendo o bem e não estou fazendo o mal. O cara que recebeu foi eu. Faz 44 anos, como é que alguém quer vir passar por cima de mim? Escândalo aqui, nunca teve, nunca haverá. Olha que uma má ovelha pode perder um rebanho, hein? Nunca se esqueça. Nós não somos dignos de julgar quem quer que seja. Se eu estou nesse serviço há tantos anos, por que que entrou junto e querendo me trair? Por que? Não existia isso. Foi como os grandes profetas, como Abraão, Moisés, Elias e tantos outros. Sempre tinha um no meio, que não gostava do que ele falava. Mas por que? Qual é o porém? E para mim é a pessoa que quer se aparecer. É a pessoa que quer se aparecer. Porque nós devemos trabalhar juntos, em união. Nós somos uma família, meu Deus. Não pode isso acontecer. Tudo que eu faço, estou fazendo até agora, é tudo do agrado de Deus. Se não fosse, eu não teria essa igreja. Não teria isso aqui que ele me deu, para escolher, ele que ele escolhe, não sou eu. Escolher as pessoas para passar para outra vida. Vocês pensam que nas outras igrejas está sendo escolhido. Pode até ter. Mas aquele que obedece, que está na lei, na Bíblia, é tudo escrito ali. Que não se pode tirar nenhum traço. Mas, é triste, não é, gente? A gente sendo sincero, a gente sofre, sofre, tanta injustiça como nós sofremos. E não para, e não para, injustiça em cima de injustiça. Querendo corrigir a minha pessoa. Oh, meu Deus! O que é que eu estou fazendo de mal? Será que não pode ter um sacerdote aqui bom para nós? Será que não pode? Alguém botando coisa na cabeça para chegar ao ponto, para não ter mais sacerdote? Aqui diz, aqui nunca faltará sacerdote para nós. Nunca. E a gente está contente pelo que está aqui com o nosso sacerdote. Porque está fazendo a vontade de Deus. Mas o cargo todo está na minha mão. Queira ou não queira. O cargo todo está nas minhas mãos para entregar a Deus aos filhos da luz. Que é a chave que ele passou a Pedro. Em nome da Santíssima Trindade, vocês que estão aqui, que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém. As estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Tchau.